Olá pessoas, boas-vindas a mais uma live de Python, para quem não me conhece e está aqui pela primeira vez, eu sou o Donossauro, boas-vindas, então espero que vocês sintam-se em casa, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o PyProject, que é um arquivo bastante interessante e bastante diferente, o Carlos já falou que está faltando like, então sintam-se à vontade para deixar o like, e se estiver tudo bem, tudo certo, áudio, vídeo, a gente pode começar aqui a falar um pouco sobre o PyProject. Eu gostaria de começar essa live falando sobre um contexto um pouco interessante e às vezes até um pouco estressante do Python, que é esse esquema de gerenciamento de pacotes, de build system, sabe, tem que subir o pacote, quem está desenvolvendo o pacote, aí tem que baixar o pacote, aí a gente fica nessa discussão infinita, sabe, então é muito difícil e eu sei que a gente já passou, sabe, em um curto período de tempo atrás, nesse caos aqui, que as pessoas, toda vez que alguém vai falar, ah não, mas o sistema de empacotamentos do Python, alguém joga essa imagem aqui, né, ah, é pip, é easy install, tem outro pip, aí tem anaconda, aí tem poetry, aí, sabe, e fica uma zona, assim, muito maluca, e eu sei que muita gente que é um pouco mais velha já passou por isso, quem está aprendendo Python por agora, já chegou num mundo em que as coisas simplesmente funcionam, assim, né, só que algumas pessoas carregam um ranço, uma mágoa desse ambiente, dessa configuração, desse mundo do XKCD aqui. E aí toda vez que alguém vem me falar alguma coisa sobre isso, fala, ah Eduardo, o sistema de builds do Python é muito, é muito caótico, e aí tipo, aí eu sempre respondo sobre isso e falo, ah cara, tem o PyProject.l, vocês deveriam usar o PyProject.l. E aí o Henrique abriu essa issue do build system, o suporte belo jota abriu essa outra issue, e esse tweet aqui, eu não mencionei a pessoa, porque eu não sei se eu podia, não pedi autorização, mas tipo, é uma discussão infinita que eu entrei no Twitter esses dias, que é tipo, tipo assim, eu legitimamente acho Python uma ótima linguagem, acho que nos últimos anos é que esse sistema se tem tornado cada vez mais interessante. E mesmo com tudo isso, eu deixaria de usar Python só para não ter que lidar com o PIP. Bom, algumas pessoas não gostam do PIP, algumas pessoas não gostam do requirements.txt, algumas outras pessoas têm problemas com setup tools e vários outros tipos de coisa, e isso aqui me leva em várias conclusões aqui, esse tipo de coisa, esse tipo de discussão me leva para vários lugares, e aí sempre quando eu vou acompanhando as discussões, as pessoas postam links e jogam, tipo, várias coisas no meio, assim, e falam, nossa, olha isso aí, isso aqui é uma porcaria, isso aí nada funciona, não sei o que, não sei o que lá, e toda vez, pelo menos uma vez por mês eu entro numa discussão dessa. E aí alguém vem e fala, não, eu uso o PIP aqui e funciona. Aí vem outra pessoa e fala, não, olha, o Poetry já ouviu falar do Poetry? E aí alguém fala, não, mas tem o hatch. E aí outra pessoa vem, não, agora a moda é o high. E aí vem alguém e mete sempre aquela assim, ó, já ouviu falar da palavra do Honda? É sempre assim, é sempre assim, né? E aí alguém fala, não, PDM, por favor, melhor gerenciador de pacotes. E a gente entra nesse tipo, mundo infinito de loops, de várias ferramentas, e aí as pessoas ficam tipo assim, ah, o que nós somos, Pythones, o que queremos? Uma ferramenta única para gerenciar todos os pacotes. Queremos uma ferramenta que funcione em todos os ambientes. E aí a galera do PypeA, né, veio e mostrou assim, tipo, pyproject.l. E aí todo mundo ficou triste, né? Porque em vez deles fazerem uma ferramenta incrível que funciona, sabe? Esse, parênteses, esse aqui não é o meu argumento, mas tipo assim, é o que as pessoas falam. Não, em vez de fazer uma ferramenta que funciona, os caras foram lá e fizeram uma especificação, velho, isso aqui não faz sentido. Tem que ter uma ferramenta. Aí alguém vem e fala, não, porque assim, em Rust, o sistema de builds funciona muito bem. As pessoas deveriam se basear no sistema de builds do Rust. E bom, a gente sabe, Rust é uma linguagem que tem oito anos de idade, tá ligado? Quando o Rust foi feito, o flit já existia usando Pyproject, tá ligado? Então, sabe? Não dá para a gente debater isso aqui sem entender o contexto. E aí eu tenho um mantra comigo, né? E eu fico tipo assim, toda vez que alguém vem falar comigo, aí eu falo, usa o Pyproject. Sabe? Toda vez, ah não, porque tem que ficar lidando, eu falo, usa o Pyproject. Ah, não sei o que, eu não sei o que lá, usa o Pyproject. Ah, não sei o que, eu não sei o que lá, usa o Pyproject. Toda vez eu tenho que ficar batendo nessa tecla. Só que aí, eu me auto-sabotei. Sabia? Sabe quando você fala, tipo assim, ah, faço o que eu falo, não faço o que eu digo. Eu faço o que eu faço, sabe? No meio de coisa. E aí eu fui, eu fui pagar para ver e falar, tipo assim, olha, se eu fosse uma pessoa que estivesse começando agora e eu quisesse usar o Pyproject, que merda que eu faria? E aí eu saí procurando na net e aí eu fiz esse diagrama aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Olha isso aqui. O Pyproject é caótico. O Pyproject, ele interage com o PIP, com o Poetry, com o Hatch, com o PPX, com o Fleet, PDM, PyFlow, High, sabe? E aí depois tem as ferramentas que vão penduradas, como o Black, o Ruf, o PyTest, o MyPy. E aí, tipo, todo esse tipo de coisa aqui é muito complexo. Eu jurava que isso aqui era simples e a gente ia conversar assim e falar, ó, ó, que bonito. Usa aí o Pyproject, funciona. Só que o Pyproject é muito complexo. Ele é muito complexo. Se a gente pudesse atualizar esse gráfico aqui, eu atualizaria com esse aqui que eu fiz nesses dias, assim, estudando. E aí? E aí? E agora? Que? O que que eu faço? Quem sou eu? Quem é você? E que raios estamos fazendo? Aqui, tá ligado? Tipo assim, pô, é muito complicado. É muito complicado. Só que aí, por falta, por conta desse gráfico aqui, mirabolante que eu coloquei aqui, essa coisa aqui, isso não faz sentido, sabe? Tipo assim, são muitas coisas, muitas ferramentas e... Ah! E aí a gente tem que pensar. E aí eu pensei, bom, em 2024, como é que a gente explica isso? E então imagina, imagina que existe, existem pessoas que nunca dormem. Eu quero que vocês entendam esse contexto aqui. Essa anedota aqui, junto comigo. Imagina que existem pessoas que nunca dormem. Massa! E aí elas estão todas dentro de uma única sala. E elas estão conversando. E aí, pra entender o Pai Project hoje, é como se a gente estivesse entrando nessa sala, sem saber do que tá sendo discutido, só que essa discussão começou em 1998. Saca o problema? Pra entender por que as coisas são como são, e por que os problemas não são simples de resolver, a gente tem que voltar lá em 1998, que foi quando esse problema começou, a ser discutido. É impossível entrar agora e falar, tipo assim, olha, isso aqui funciona, é super massa, maravilhoso. Então, é quê? O que a gente faz com isso aqui, né? Então, a minha ideia hoje é tentar esclarecer essa discussão que começou em 1998, até 2024 e trazer pra vocês mostrar uma discussão que tem quase 30 anos e que não vai a lugar nenhum. Principalmente eu, que não nasci em 1998. Então, antes da gente começar a discutir sobre tudo isso, eu gostaria de falar que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, tem o Pix, tem a campanha de financiamento no Patreon, clube de membros e tudo mais. Mas ajudem esse conteúdo a continuar existindo, porque eu passei 20 dias sentado na cadeira tentando resolver esse tipo de coisa e tentar mostrar pra vocês de uma forma que fizesse bastante sentido. Então, considerem apoiar as campanhas de financiamento coletivo, por favor. E eu queria agradecer a todo mundo, desde o Ademar até o Zeca, que contribuem com a campanha de financiamento coletivo. Então, considere se tornar uma pessoa que apoia isso. Por que não? Obrigado a todo mundo que apoia e... É isso. Então, vamos lá. Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai começar entendendo o problema. O ecossistema do Python, de uma maneira geral, é muito complexo. E aí, porque alguém fala tipo assim, Ah, usa o Rust e acaba a live. A coisa não é, sabe, tão simplista. É verdade. Até há muitos dias fazendo essa live é ótimo. Fui denunciado. E depois eu vou contar pra vocês uma breve, mais longa história sobre os pacotes. No terceiro ponto dessa live, a gente vai conversar sobre o PyProject.l. Mas pra entender ele, a gente tem que entender aquele emaranhado de coisas que veio antes. E pra entender o emaranhado de coisas, a gente precisa entender o problema. E aí, por final, a gente vai falar sobre o futuro. Coisas que ainda precisam ser feitas. Porque não. Não tá tudo resolvido ainda. Mas tudo bem. Felipe, muito obrigado. Valeu aí por se tornar membro do canal. Tamo junto. Então, vamos lá. Vamos começar isso aqui. Então, problemas. Tudo que envolve empacotamento é um problema. E aí, eu quero explicar pra vocês por que não existe uma solução simples. Porque a pessoa fala, ah, vamos criar uma ferramenta. E uma ferramenta vai resolver todos os nossos problemas. Então, vamos lá. Eu queria mostrar pra vocês um ecossistema, um básico. Sabe assim, eu peguei algumas bibliotecas simples pra gente olhar aqui. Sabe? Você trabalha com dados? Então, você já usou o Pandas. Certo? Ou Polars. Você trabalha com simulação matemática? Você trabalha com NumPy. Massa. Você faz cálculos. Você tá envolvido aqui. Você trabalha com o supra-sumo da web? Esquemas e serializers? Então, você usa o PyDentic. Você trabalha com inteligência artificial? Incrível. Você usa o PyTorch. Ah, você é mestre da web? Então, você usa o UvCorn. E aí, se você é uma pessoa da parte de engenharia de dados? Você usa o Spark. E se você é uma pessoa da parte criativa da coisa? Você usa o Py5. Sabe? Tá aqui algumas bibliotecas que eu selecionei aqui. Aleatoriamente pra gente discutir. o mínimo sobre o problema do empacotamento. E a resposta, ela tá aqui. Bom, vamos entender a dificuldade do empacotamento Python agora? Agora as coisas vão começar a fazer sentido do porquê não dá pra ter uma ferramenta única. Porque quem quer uma ferramenta única não sabe o que quer. E quem usa uma ferramenta específica e acha que ela resolve todos os problemas, também tá errado. Vamos lá. Se você usa o NumPy, ótimo. Eu adoro o NumPy. NumPy é sensacional. É uma biblioteca pra fazer todo tipo de cálculo numérico possível. Dentro do NumPy, existe Fortran, C e C++. Então, você tá vendo que empacotar o NumPy é um problema muito complexo. Empacotar o NumPy depende de compilar Fortran, compilar C, compilar C++ e empacotar isso num pacote Python. Sim, isso é muito complexo, sabe? Não é uma resposta simples aqui. Ah, interessante. Mas eu não me ligo muito no NumPy, eu tô... Eu tô mais interessado em fazer redes neurais, artificiais com PyTorch e tudo mais. Então, o PyTorch, ele depende do CUDA. Tá ligado? CUDA. O bagulho proprietário da NVIDIA precisa estar instalado na sua máquina e dependendo da versão que esse pacote tá, o sistema gerenciador de pacotes, dependendo da versão do CUDA, tem que instalar uma versão diferente do PyTorch. Isso é muito complicado. Não tem uma resposta óbvia. Aí você fala, ah, então vamos pra web, que é um lugar mais simples, fértil, né? A gente tem o Uvicorn, e o Uvicorn dentro dele tem uma peça central que se chama Uviloop. Eu não coloquei o Uviloop aqui porque ele não tem logo, aí o Uvicorn tem esse unicórnio bonitão, mas o Uviloop ele é escrito em Cyton. Cyton é um superset de Python que pode ser compilado pra ser nativo. O Pandas dos DataFrames também é escrito com Cyton. Então, ficou mais complicado, né, a coisa. Então, pra gente fazer uma ferramenta, a gente tem que pensar em tudo isso. E se o sistema for da AMD, não tem suporte. A resposta é simples. Se a gente for fazer arte com o Py5, a gente vai ter que ter o runtime da JVM instalada, e pra isso a gente vai ter que fazer uma bridge que se comunica com a JVM. A mesma coisa pro Spark, por exemplo. E os pacotes em Rust, o PyDentic Polars, eles precisam usar uma outra bridge chamada Py03, P-Y-O-3, e aí eles precisam buildar o pacote Rust dentro do pacote Python. E aí alguém tava falando, tipo assim, nossa, mas o ecossistema do Rust é sensacional. Então, é sensacional mesmo. Mas o Python tem um problema muito complexo, porque ele precisa empacotar o pacote dele e o pacote do Rust ao mesmo tempo. Isso aqui é muito complicado, sabe? Vocês precisam entender isso aqui. Ah, legal, dentro do Conda eu consigo fazer essa parte. Mas dentro dessa outra coisa, sabe? Você tá vendo que, tipo assim, é muito, muito, muito complicado. Então, o que a gente vai fazer com isso? Qual é a solução? Fala aí. Você faz uma ferramenta sinistra que resolve todos esses problemas? Aí chega amanhã o Ivan que tá aqui, porque eu vou citar o Ivan porque ele gosta muito de uma linguagem chamada Zig. E o Zig é muito massa. E aí agora o Zig também tem uma bridge pra Python que se chama ZigPyDust. Então, se a gente fizesse uma ferramenta comparada e pensando em todas as coisas que estão aqui dentro, o que a gente vai fazer? Sabe? A gente pode resolver, mas amanhã vai chegar um sistema de build novo. E esse sistema de build novo a gente não vai conseguir contemplar. Sabe? Então, é muito complicado tomar uma decisão a partir desse ponto. Sabe? Então, esse é o problema de quando a gente tá programando Python dentro do Python. Saca? Aqui existe um problema quando a gente tá codando Python. Só que o Python, ele roda em lugares muito diferentes. Muito diferentes mesmo. Sabe? Vocês acham que eu tô brincando? O Python roda dentro do microcontrolador. Sabe? Tipo o... Esse aqui é o Raspberry Pi Pico. Mas poderia ser qualquer outro tipo de microcontrolador, né? Poderia ser um... Um ASP32, um Raspberry Pi, por exemplo. Qualquer outra coisa desse gênero. Então, o Python tem uma versão que roda dentro de microcontroladores. Que é o MicroPython. Olha que interessante. Ao mesmo tempo, o Python também é buildado em WebAssembly. E... Ele roda dentro do browser. Então, a gente precisa ter pacotes que, ao mesmo tempo, são compatíveis com microcontroladores, com WebAssembly e rodando dentro da máquina. X86. Saca? É muito complicado. E aí, tem o Python rodando dentro da JVM, que é o Jyton. Isso aqui eu coloquei. Ninguém mais usa isso aqui. Só parou de ser mantido. Mas tem o Jyton. A gente tem o Iron Python, que é o Python rodando dentro da VM do... Da Microsoft. Do .NET. Então, além de ter esse ambiente complexo, ele tem esse tipo de coisa aqui, que é incrível, né? Massa. Funciona. O que mais que a gente tem? O Python, além de ter que rodar nesses lugares esquisitos, e ter essas dependências estranhas, ele tem diferentes implementações. Aqui, por exemplo, a gente tem o PyPy. E o PyPy é maravilhoso. Ele é um interpretador Python escrito em Python e que tem um Jit embutido. É uma coisa completamente diferente. E aí, precisa funcionar aqui. Aí, a gente tem aqui o Rust Python, que é um interpretador Python escrito em Rust. Aí, a gente tem, por exemplo, o MicroPython, que precisa rodar em lugares diferentes. E aí, a gente tem o Bryton, que é um interpretador Python escrito em JavaScript. E aí, a gente tem o Cinder, que é o interpretador Python do Facebook. E aí, a gente tem o Chacopay, por exemplo, que é o interpretador Python rodando dentro do Android. Vocês estão entendendo o tamanho do problema aqui? Ele não é simples de ser resolvido. E, ao mesmo tempo, o Python está contido dentro de várias outras coisas. Por exemplo, o Python é a linguagem de script oficial do Blender, do Nuke, do GlaxenMate, do FreeCAD, do OBS. Ele roda dentro do Excel. Ele roda dentro do Neitron. Então, você está entendendo o nome, sabe assim, que dá para dar para isso aqui? Tipo assim, isso é um problema insolúvel, né? Basicamente, é um problema difícil de resolver. E aí, imagina que a gente resolve em todo esse ecossistema, em todos os interpretadores, em todos os lugares diferentes que roda, com todas as dependências, amanhã vai vir uma coisa nova. Então, não dá para resolver isso aqui criando uma ferramenta. Qual vai ser a ferramenta universal que resolve todos os problemas? Não dá. Então, agora, eu queria chegar aí, roda dentro do QGIS. Tem um monte de lugares que roda, né? Mas é uma forma de mostrar para vocês que, tipo assim, é muito mais difícil de entender esse esquema aqui. É um carnaval. Por enquanto, está fácil. Quero ver quando chegar a paro difícil, né? Então, imagina que, tipo assim, você tem todo esse ecossistema e comparar esse ecossistema com, sei lá, uma linguagem como Rust, por exemplo, que é o padrão da comparação, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Isso aqui é muito difícil de resolver. Temos vários imbebeds, temos lugares diferentes, interpretadores diferentes, dentro de aplicações, tão legal. A gente chegou num ponto em que a gente entendeu o tamanho do buraco, o tamanho do problema. não vai dar para resolver, não vai dar para criar uma ferramenta que funcione em todos os lugares. Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam aqui. Tipo assim, ah, mas a ferramenta X, a ferramenta X não resolve todos os casos. Ah, mas e o... Não. Não dá para resolver todos os casos, a gente precisa funcionar em todos os lugares. Isso aqui é um problema muito complicado. até que entendi que o problema é gigantesco. Então, massa. E as outras linguagens diferem desse ecossistema? Sim! O Python, a gente costuma falar que Python é uma boa linguagem de cola, porque você consegue misturar vários ecossistemas dentro de uma única linguagem, sabe? Naquele slide aqui, por exemplo, aqui é uma coisa interessante que você pode fazer, por exemplo. Pensa que, quando você está rodando uma aplicação em Python, você tem um servidor tipo FastAPI. Aí o FastAPI usa o UvCorn, que tem a base em Cyton. Só que aí, com essa base em Cyton, ele serializa o esquema no Pidentic, que é escrito em Rust. Aí vamos pensar que você quer salvar isso aqui para ler, sei lá, no Excel. Aí você usa o Pandas. O Pandas usa o NumPy. Você está vendo que é uma boa linguagem de cola, ao mesmo tempo que você está rodando o runtime do Python, você está rodando Cyton, Rust, Fortran, todas essas coisas embutidas na mesma ferramenta, sabe? Isso é muito poderoso. Essa é a grande coisa, que é o poder do Python, é exatamente esse. Então, eu queria contar um pouco do contexto para vocês aqui. Por que não dá para ter uma ferramenta única, agora que a gente já entendeu a complexidade? Queria contar para vocês o seguinte, que eu vou contar uma história que é um pouco comprida aqui, não quero que seja muito comprida, eu vou passar rápido por esse tópico, mas eu queria falar para vocês uma coisa. Eu sou um Pythonista relativamente novo, faz pouco tempo que eu programo Python, dado a complexidade, o tamanho que o Python tem e a idade que o Python tem. Eu aprendi a programar Python, comecei a aprender, porque estou aprendendo até hoje, em 2013. muitas das coisas que eu vou falar aqui nesse momento são coisas que eu li, que eu ouvi outras pessoas falando, que eu fui pesquisar, eu não vivi tudo que está aqui, então é importante. Então, caso você seja uma pessoa que esteja mais tempo na comunidade, por favor, compartilhe seu conhecimento com a gente aqui no chat, nos comentários, então é interessante isso. Então, vamos lá, vamos começar. O Python foi criado em 1991 em uma situação muito diferente das linguagens modernas. Tipo, ah, porque não dá para fazer igual do Rust, sabe? Não dá. Python é de 1991. E distribuir pacotes em 1991 era muito difícil, né? Muito complicado. Então, tudo bem, a gente podia distribuir pacotes, eu chego na Ju aqui e falo Ju, toma esse pacote que eu fiz, aí eu zipo e mando para ela, e aí eu mando para o Tacone, para o Barcelos, David, a gente fica compartilhando pacotes dessa forma, a gente zipa e manda um para os outros e vai fazendo, o Ramos aí também pegou o pacote e a gente pega essa parada. Não existia uma forma de build quando a linguagem nasceu, até porque não existia necessidade de builds, né? Então, e mesmo se a gente fosse buildar esses pacotes, para onde é que a gente ia mandar esses pacotes fora, ficar mandando por e-mail para os outros. E-mail, disquete, CD-ROM, quem sabe, né? Então, a gente fica nesse tipo de coisa. Até que surgiu uma coisa, isso aqui é contexto histórico, surgiu uma plataforma chamada Vaults of Parnassus. Sim, Vaults of Parnassus. isso aqui não está mais no ar. Quando eu entrei na comunidade de Python, isso aqui já não estava mais no ar, mas eu vou mandar o Web Archive aí para vocês, porque eu acho que todo mundo tem que ver isso aqui comigo, sabe? Isso aqui era o começo da distribuição de pacotes. Aí a comunidade se juntou e falou, olha, vamos criar um index de pacotes e aí eles criaram um index de pacotes e esse é o Vaults of Parnassus. Eu não consegui precisar que idade ele tem quando ele surgiu, mas é isso aqui, então alguém começou a indexar e isso era um trabalho manual, as pessoas trocavam ideia e falaram, sobe o meu pacote aí e distribui para as outras pessoas. E quando eu estou falando que isso aqui é um índice, é porque é um índice no sentido, ah, isso aqui é 1990, não tem como ficar bonito isso aqui, 1990 isso aqui era lindo, olha a lampadinha piscando aqui, isso aqui era lindo, então isso aqui era um índex, então quando eu digo índex, eu estou dizendo que é uma coisa tipo isso aqui, DuckDuckGo, tipo Google, que é um lugar que armazena links para outros lugares, então a gente ia, por exemplo, você vai para o Google, então a gente vai andando dentro da página, são links para outros lugares, então é um lugar onde juntaram todos pacotes, mas você não baixava os pacotes daqui, então por exemplo, ah, tem um pacote aqui em database, por exemplo, aí a gente pega esse database e vai lá na página de alguém e buscar, imagina que eu boto um blog no ar, e aí eu pego de alguém e a gente vai trocando ideia e vai funcionando assim, não tem problema, sabe, era assim que funcionava, então surgiu o Vault of Parnassus, essa coisa, vibe Nelpads, que é a primeira ideia de ter uma indexação de coisas, massa, então temos o Vault of Parnassus, em 98, como existia um lugar para a gente distribuir pacotes, mas não existia uma forma de empacotar pacotes, então o que que a gente precisava de uma forma de distribuir pacotes, de fazer coisas para distribuir pacotes, e aí foi criado um SIG, sempre que vocês acharem na documentação, vocês forem procurar sobre coisas do Python, vocês vão achar muito essa sigla SIG, S-I-G, que significa Special Interested Groups, ou seja, um grupo de pessoas interessadas, então foi criado um SIG, chamado Distiútios SIG, e aí o Distiútios SIG tinha esse intuito de falar, vamos criar uma ferramenta que a gente possa pegar o nosso pacote, empacotar ele e poder distribuir ele com as pessoas, trocar uma ideia e tudo mais, e aí nisso surgiu o Distiútios, e o Distiútios é uma ferramenta de distribuição, ou seja, Distiútios utilitários de distribuição, o nome já disse tudo aqui, e aí aqui o Distiútios foi feito, ele era padrão, ele é uma ferramenta embutida no Python até a versão 3.11, 3.11 é ontem, sabe, e dentro dessa brincadeira entraram alguns padrões aqui que a gente precisa conversar sobre eles, o Distiútios introduziu um arquivo chamado setup.py, quem já apanhou muito de setup.py levanta a mão aí no chat, putz, eu odeio setup.py, eu sei que vai ter um monte de gente que odeia isso aqui, porque isso aqui era o padrão até ontem e era muito difícil, vocês acham que aquela mistureba do PyProject era difícil? Isso aqui era muito complicado, e aí foi introduzido o setup, e o setup ele era responsável por duas coisas, pelo build e pela instalação do pacote, e aí quando ele fazia esse build, ou seja, é pegar e juntar o pacote e distribuir, para a gente poder distribuir, e essa distribuição era feita de duas formas, no formato sdist, lembrem-se desse nome, eles vão aparecer de novo várias vezes, sdist e o bdist, sdist é source distribution, ou seja, uma forma de compartilhar código, ou seja, um jeito padrão de fazer um zip no Linux, tar, gz, pode ser, sei lá, qualquer tipo de formato aqui dentro, disso aqui, e aí também tinha uma forma binária, e aí o binário tinha RPM, tinha EXZ, tinha vários formatos de vários sistemas operacionais diferentes nesse bdist, E também tinha o tar gz, que era o formato padrão de distribuições Linux que não tinham um gerenciador de pacote. Então, o disto utils resolveu um problema muito grave, que era compartilhar código Python. Massa, isso aqui, lá em 2000, em 2000, isso entrou no Python, na versão 2.6, e saiu na versão 3.11. Massa, legal. Essa era a cara de um setup do disto utils, só coloquei aqui só para vocês verem, entenderem, às vezes vocês nunca viram isso aqui, então basicamente você tem um name e você fala qual o nome do seu pacote, qual a versão que aquele pacote está, onde está o seu pacote, então qualquer diretório que tivesse um dunder init poderia ser um pacote, é um pacote em potencial aqui dentro. E aí você vinha from disto to score, import setup e fazia isso aqui. tinha várias outras coisas, mas uma coisa que eu queria destacar para vocês é isso aqui, metadados, ou seja, o que são metadados? São dados sobre os dados, por exemplo, eu tenho esse pacote, então esse pacote ele tem um nome, ele tem uma versão, ele tem uma tag, por exemplo, é para Windows, é para Linux, é um CLI, é uma aplicação desktop, é web, esse tipo de coisa, o pacote tem uma licença, então uma forma de agrupar coisas aqui, então isso aqui já estava resolvido no disto utils e a gente tinha metadados. Os metadados são bons porque a gente pode pegar esses metadados e usar eles para classificar na hora de indexar, e a gente vai indexar onde? Lá no Vault of Parnassus, porque não tinha outro lugar para colocar isso aqui. E aí a gente podia gerar as coisas com python setup.py sdist, ou seja, ele gerava o arquivo padrão de código, o zip, ou targd, ou depende da plataforma, e a distribuição binária usava o bdist, então era essa chamada aqui. E aí isso gerava os dois pacotes, esse é o sdist, que é um targz, e esse bdist é específico para linux x8464, que é a minha plataforma que foi onde eu gerei isso aqui, então eu uso linux 64 bits. Se você fizer isso no Windows, daria um exe, se você fizesse no RPM, no Fedora, no Centos, ele ia gerar um RPM, e assim vai. E o Feliz deixou uma pergunta aqui, cadê a dedada no like? Estou achando que vocês esqueceram. Acho que está muito empolgante a coisa aqui, né? Estão esquecendo. E aí em 2002, está vendo? Em 2000 a gente ganhou a habilidade de gerar pacotes, e em 2002 foi criado o Cheesy Shop, a loja de queijos. Sim, loja de queijos. que raios é loja de queijos? É o que a gente chama hoje em dia de PyPI, né? Ou Python Package Index. O codinome do projeto era Cheesy Shop, ou seja, a loja de queijos. Isso começou a ser feito em 2002, e em 2003 isso foi publicado e a gente ganhou um index novo de Python. Mas lembra, de novo aqui, ele era só um index. E aí depois os pacotes começaram a ser armazenados aqui em 2005. E 2005 foi quando o PyPI poderia subir pacotes, sabe? A gente buildava o pacote e subia para o PyPI, que é lá onde a gente vai quando a gente vai procurar pacotes hoje em dia. Então, por exemplo, PyPI, por exemplo, você vem aqui e você fala eu quero instalar o NumPy, que a gente falou tanto hoje. E aí você vem aqui, o NumPy está aqui e você instala, está aqui os pacotes e tudo mais, e a gente vai lá e baixa eles. E aí a história disso aqui está, como isso foi documentado, está lá na Pepe 301. Então, se alguém quiser ir lá e ver, fica à vontade. Aí vocês vão se perguntar, tipo assim, que raios é cheesy shop? Cheesy shop. É muito difícil falar isso aqui. A ideia disso aqui é uma sketch do Monty Python. Lá de 1972, que é a sketch da loja de queijos. Basicamente, para quem ainda acha, porque sei que pessoas novas chegam o tempo inteiro e acham que o Python se chama Python por causa da cobra. Mas não, o Python se chama Python por causa do Monty Python, que é um grupo de comediantes britânicos que o Guido adorava e deu o nome de Python. Em homenagem ao Monty Python. E aí a loja de queijos é uma sketch do Monty Python. Isso aqui está no YouTube, depois vocês assistem. Eu não consigo passar isso aqui, porque senão a BBC me derruba por direitos autorais. Mas o esquema é o seguinte, esse rapaz aqui ele entra na loja de queijo que é desse cara aqui e aí ele começa a pedir queijo. Sabe, tipo assim, é uma loja de queijo. Ele entra e fala nossa, loja de queijo. Caceta e planeta da Inglaterra. Muito boa. Ou Chaves da Inglaterra. Pode ser como você quiser chamar isso. Eu gostei do caceta e planeta. Então, e aí o que acontece? A história dessa sketch é o seguinte, o rapaz entra e olha tipo assim, hum, loja de queijo? e aí ele entra lá e fala, ah, por favor, você poderia me ver um queijo Guda? E aí o cara da loja fala, hum, não temos Guda. E aí a outra pessoa vai lá e pergunta, ah, mas existe, tem queijo mussarela? Ah, não tem mussarela. ah, então me vê um pedaço de queijo parmesão. Também não tem queijo parmesão. Ah, então me vê um queijinho coalho. Também não tem queijo coalho. A piada dessa sketch é que o cara entrou na loja de queijo e ele quer comprar qualquer queijo e não tem nada pra vender na loja. É uma loja que não vende nada. Faz sentido? A gente criou um índex de pacote que não tinha nada indexado. Por isso ele se chama Cheesy Shop. Cheesy Shop. A loja de queijos. Que hoje a gente conhece como PyPI, Python Package Index. A piada é isso. E aí esse é o ápice da coisa, tipo assim, que ele pergunta tipo assim, do you have any cheese? Sabe assim, tem algum queijo aí pra me vender? Porque tudo que eu te pergunto você fala que não tem, tá ligado? Tem algum? Então, então a ideia é essa aqui. Assistam a essa sketch, ela é muito engraçada, vale bastante a pena. Então, em 2002 a gente chegou aqui na loja de queijo e em 2004 começou a ser discutido sobre criar uma nova ferramenta. Porque o Dist Utils, embora ele fosse incrivelmente legal, ele não suportava a loja de queijos, não tinha como subir o pacote pra loja de queijos, não tinha como baixar pacotes da loja de queijos, então meio que tipo assim, o Dist Utils era legal, mas ele não fazia as coisas mais interessantes. Não, a gente vai chegar no PIP ainda mais pra frente, Daniel. Então, o que o Setup Tools faz? Ele estende as funcionalidades do Build Utils. E aí ele dá a coisa maravilhosa, isso em 2004, de poder instalar bibliotecas externas. Sabe quando você cria um pacote? Tipo assim, agora a gente tá num mundo legal, tipo assim, vou usar Django, e aí o Django depende do servidor que é o Daphne, pra ir pra produção precisa do G Unicorn, ah, mas aí pra fazer uma API a gente instala o DRF, ah, mas eu quero usar NumPy, aí NumPy depende do SciPy, sabe esse tipo de dependência? Isso não acontecia no Dist.Utils, até porque não tinha de onde depender porque não tinha pacote, e quando criaram o index também não tinha nada lá pra gente depender, então é isso. Então aí o Setup Tools resolveu esse problema porque agora ele permite que a gente declare bibliotecas externas dentro do Setup. É isso aqui, então por exemplo, ah, o Setup requer quem? Requer o Reach, ReachPixels e o Pillow, por exemplo, é um exemplo que eu dei aqui, poderia ser qualquer um. E agora significa que a gente pode pegar as coisas. Muito massa, legal demais, né? Funciona bem. E aí foi introduzida uma outra ferramenta aqui que era um CLI, isso aqui era parte do Setup Tools que é o Easy Install. E aí o Easy Install você poderia falar, olha, Easy Install instala pra mim um pacote? Tipo assim, ah, instala pra mim, sei lá, o NumPy. Aí o Easy Install ia lá no index de pacote e baixava o pacote pra gente e instalava na máquina. Muito massa. Aí ele funcionava com o TarGZ, ele instalava o X que a gente já vai falar, instalava o próprio projeto e as dependências do próprio projeto, então as coisas começaram a ficar mais interessantes aqui. Só que o Easy Install ele tinha um problema, né? Porque ele era Easy Install. sabe uma coisa que era hard de fazer? Uninstall. O Easy Install só instalava pacotes, ele não desinstalava pacotes. Então ele resolveu parte do problema, mas tipo assim, ah, ok, tudo bem, funciona bem, a gente pode usar. E aí o Setup Tools ele introduziu uma coisa também chamada Eggs, que é um outro novo formato binário, porque a gente precisava de um formato binário que não fosse o do Setup Tools, porque agora a gente podia depender de outros pacotes. Então como a gente depende de outros pacotes, a gente trazia isso e aí criamos um novo formato de pacotes que é o Eggs. Aí o Eggs tem a ver com cobra, né? Porque a cobra bota ovo. Massa, legal, e por isso chama Eggs. E... Mas aí você já quer demais, né? Instalar e desinstalar? Você quer muito, né? E aí pra quem vende outras coisas, assim, o Eggs tinha um jargão que era o seguinte, Eggs são para Python como o Jar são para Java. É um formato binário, ou seja, é um zip. Vamos dizer, é um zip, mas que ele funciona para qualquer sistema operacional e tudo mais. Aí uma coisa que eu tenho que fazer um adendo é que o Setup Tools ele ainda é a ferramenta padrão. Mesmo depois de todo esse tempo ter passado, o Setup Tools se adaptou para funcionar como a gente quer que as coisas funcionem hoje. Então basicamente o Setup Tools ele expandiu o Setup Tools e trouxe aqui o Install Requires gato também bota ovo. E aí a gente tinha agora o BGIST Egg. Então a gente poderia buildar também o pacote no formato Egg. O meu VNV sempre se chama .eggs. Então legal, aí isso introduziu o Easy Install e tudo mais. Em 2007, sim, em 2007 temos a ferramenta mais incrível de todo o universo do Python. Desculpa, é o Virtual Envy. Você pode falar mas eu gosto tal de não sei o que, cara, o Virtual Envy é a ferramenta mais importante. Imagina que antes de 2007 todos os pacotes tinham que ser instalados globais na sua máquina. Imagina que delícia, que maravilha que era isso. Então, entendeu? Não tinha Virtual Envy. E aí é só uma coisa, tipo assim, eu só queria colocar quando ele foi introduzido aqui, o VNV foi colocado na biblioteca padrão embora ele tenha sido criado em 2007, só em 2012. Por isso aquelas coisas, ah, Easy Install PIP, não sei o que, aquele trauma, porque até 2012 o VNV ainda não era padrão. E às vezes a gente tem o VNV padrão, que é o Python-MVNV, e a gente tem o Virtual Envy. O Virtual Envy é a ferramenta completa, o VNV, que a gente chama Python-MVNV, era, é um subset, é um pedaço do Virtual Envy completo. E aí se você quiser saber um pouco mais do que isso, um pouco mais sobre isso, a Live 191, a gente discute só isso, que foi o que o José falou, um Virtual Envy daria uma boa Live. Então, já tem a Live 191, pode assistir lá. Então, legal. em 2007, temos o Virtual Envy, em 2008, chega o PIP. Essa maravilha, né? E PIP significa PIP Install Package, é um acrônomo, com o próprio nome. Igual, GNU, significa GNU is not Unix, né? É, é mais ou menos esse tipo de coisa. E aí a gente ganhou essa ferramenta, o PIP, e o PIP, por mais incrível que pareça, por mais que o nome dele seja PIP Install Package, o PIP também desinstala pacotes. Upa! Então, o PIP instala, desinstala e atualiza pacotes. É muito massa. E aí, junto com o PIP, foi introduzido lá em 2008 um arquivo chamado requirements.txt. O PIP, pra quem... Bom, PIP é ferramenta de praxe, né? Todo mundo sabe usar, mas é PIP Install Package, PIP Install Package, PIP Upgrade Package. Nossa, foi percorrido um longo caminho até chegar no PIP. Sim, foi. E aí, essa introdução do requirements é muito interessante e ela tem que ser falada aqui, porque até hoje a gente não aprendeu a usar os requirements, né? Poderia ser o PIP, né? PIP Install Package. É que o requirements, ele cria um ambiente concreto. Dependências, ele tem dependências concretas. E aí, o que eu quero dizer com dependências concretas? Quando eu quero montar o meu ambiente, tudo que eu preciso passar pra alguém, então imagina que eu tô fazendo uma coisa aqui e aí eu quero que o Ivan rode o mesmo ambiente que eu lá na máquina dele. Então eu faço um freeze, que é um congelamento, então eu congelo o meu ambiente, talvez ele não arquivo requirements.txt e mando pro Ivan, aí o Ivan muda algumas coisas e manda pra Julia, a Julia muda algumas coisas e manda pro Ramos. Massa. Então essa é a ideia do freeze, por isso que o PIP tem um comando chamado freeze. E o requirements roda em torno da ideia de freeze, de congelar o ambiente. Só que a ideia dele aqui é ter dependências concretas. E isso aqui é o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo, que é isso aqui. Sabe quando você faz um requirements e bota tudo aberto? Você não bota assim, reach versão 13, reach pixels versão 3, typer versão 09, inquire pi versão 03. Você vem aqui e coloca qualquer versão do reach, qualquer versão do reach pixels, qualquer versão do typer ou qualquer versão do inquire e você também não coloca todas as coisas dentro do requirements. A ideia do requirements é criar um ambiente determinístico com dependências concretas. Lembrem-se disso, dependências concretas. O que eu quero saber aqui? Quais são as versões de todas as bibliotecas? Por isso ele faz um freeze no ambiente, ele congela o ambiente inteiro. Não é para ficar colocando só a biblioteca que você instalou, é para colocar todas as bibliotecas no requirements. Foi para isso que ele foi feito. Ele cria um ambiente determinístico com dependências concretas. Estou sendo chato nisso aqui porque tem que ficar martelando na mente. Não se criam requirements com três dependências e três dependências dependem de 95. massa combinado e aí tipo assim aí essa especificação da pinagem aqui tipo igual igual maior igual tio igual e tudo mais a gente especificou isso na PEP 440 lá em 2013 então se alguém quiser olhar é tipo um lock sim, é exatamente isso que é o requirements. O requirements é um lock mas as pessoas usam como se fosse gerenciamento de dependências e não é. legal então quem quiser entender mais sobre esse igual igual menor igual maior igual dá uma olhada lá na PEP 440 e aí eu tenho que explicar para vocês aqui o que é uma diferença de uma dependência concreta que é isso aqui que eu estou falando pinem a versão de uma dependência abstrata. geralmente lá no arquivo setup quando a gente está criando ele que ele precisa depender de outras bibliotecas isso vai acontecer em vários outros momentos depois imagina que eu falo para você instalar um pacote então eu falo olha instala o FastAPI sei lá vou pensar em outro pacote falei num pai muitas vezes instala o FastAPI mas aí o FastAPI depende do UVcorn aí a gente tem um outro pacote que sei lá é o AsyncIO do Trio que também depende do UVloop por exemplo e a gente cria essa cadeia de dependências quando eu quero quando eu quero especificar dependências que podem depender de outras coisas quando eu estou fazendo um pacote uma biblioteca o que eu quero falar é tipo assim eu quero deixar o menos travado possível esse pacote aqui depende do Pillow na versão depois da 1 qualquer versão da 1 funciona para frente esse pacote aqui também qualquer versão depois da 1.1 funciona então esses dois pacotes começam a conversar porque eles conseguem encontrar uma versão comum por isso as dependências são abstratas então eu não pino versão e quando eu quero fazer concreto porque eu quero implantar o software porque ele é uma aplicação e não uma biblioteca eu preciso de uma da pinagem ou do freeze ou de um ambiente concreto fez sentido o que são dependências concretas e o que são dependências abstratas aqui dentro desse sentido o setup .py leva dependências abstratas e o requirements leva dependências concretas como construir seu ambiente e aqui as bibliotecas se imagina se a biblioteca sei lá se uma biblioteca pina a versão tem que ser a versão 2.3 e o pacote b fala não tem que ser a versão 2.1 exatamente a 2.0 e o outro exatamente a 2.1 ou seja você não consegue instalar então as dependências precisam ser abstratas nesse contexto massa legal então introduzimos o requirements pacotes concretos abstratos e a gente chega em 2011 e em 2011 foi criado o ministério das instalações ou ministry of installation pra quem não pegou a piada do ministério das instalações também é uma sketch do multi python chamada ministry of silly walk é o ministério das caminhadas bobas e pipe a que é o nome que tomou depois da proporção quando ficou sério que é o python package authority que é a autoridade dos pacotes em python também é uma piada porque não é autoridade nenhuma é um grupo de pessoas voluntárias mas deram esse nome pra falar a gente toma conta das principais ferramentas do ecossistema então é esse o intuito do pipe i e antes era o ministério das instalações o ministry of installation eu achava muito mais legal do que python package authority desculpa falei e aí são um grupo de pessoas voluntárias que ou um sig né que é um grupo de pessoas especialmente interessadas em alguma coisa que mantém o setup tools o virtual envy o pipe o pip né que a gente falou dele aqui várias outras coisas que ainda vão vir aqui no futuro o principal ponto que a gente tinha que discutir aqui da fundação do pipe a era que a gente precisava lidar com a complexidade do ecossistema parece ser mais importante né eu também acho que parece ser mais importante é parece governo pipa eu também gosto de chamar de pipa as vezes então e aí a gente tem esse esquema aqui então eles precisam lidar com a complexidade do sistema lembra que a gente falou da complexidade do sistema há um tempo atrás né tipo lembra a complexidade o num pipe precisa buildar fortran o outro precisa buildar rust o outro precisa ter o env da jvm o outro precisa ter a versão do cuda instalada então a ideia de fundar isso aqui era porque as pessoas precisavam manter essas ferramentas pra poder lidar com a coisa abissal que tava acontecendo que era a complexidade aumentando exponencialmente dentro do python dentro do empacotamento python então foi criado esse grupo de pessoas e essas pessoas são incríveis massa a primeira atitude que essas pessoas tiveram foi em 2012 tá vendo eles fundaram em 2011 em 2012 eles começaram a discutir uma coisa que é o padrão will não é well peraí eu escrevi errado will o padrão will will significa roda então quando quando o o eggs foi criado no setup tools que era aquele formato de distribuição ele era ruim porque ele não conseguia contemplar tudo e o pior de tudo é que ele não era padronizado não existia um padrão dentro do eggs pra fazer as coisas funcionarem então eles se reuniram e começaram a fazer o will a roda e aí a roda é pra ser colocada na loja de queijos pô eu escrevi errado de novo aqui então aqui é a roda pra ser colocada na loja de queijos pra quem não sabe isso aqui é uma roda de queijo por isso que o padrão chama will não é por nenhum motivo interessante chamam will não é é tipo assim eles inventaram a roda não esse foi inspirado no SBT é a roda de queijo pra botar onde na loja de queijos massa é por isso que esse padrão tem esse nome e aí ele é a padronização dos pacotes binários o BDIST e aí agora o BDIST descontinua o eggs a partir dessa versão a partir de 2012 e e começa a ser o padrão então até hoje essa é a distribuição padrão do python will e a ideia de padronizar isso aqui era porque os pacotes como eles estavam ficando muito complexos eles tinham dependências então imagina que você está usando numpy de novo imagina que você está usando o o pydantic melhor vai parar de falar numpy fiquei com numpy na cabeça então imagina que você está usando o pydantic o pydantic que precisa buildar Rust então o binário do Rust depende de muitas coisas ele depende do sistema operacional da versão da arquitetura então por exemplo foi buildado para ARM32 foi buildado para x86 no Windows sabe esse tipo de coisa então o padrão precisava ser contemplar todas essas coisas então ele agora é possível gerar múltiplos pacotes para vários sistemas Windows, Mac e Linux a versão do Python agora começa a ser considerada então o mesmo pacote pode ser buildado para Python 339 310 311 312 para Windows Mac e Linux então você está vendo que funciona para todas as coisas então virou normas e aí a gente tem a plataforma que também é importante lembra que a gente tinha o PyPy o MicroPython o CPython que é o Python normal o Rust Python e todo esse tipo de coisa então isso também foi padronizado aqui na hora de gerar pacotes e aí tudo isso foi descrito na PEP 427 quem quiser dar uma olhada depois lá o ponto importante sobre o Will é que acho que a única coisa importante que a gente tem que levar disso aqui como pessoas que usam pacotes e não como pessoas que querem criar pacotes é esse tipo é isso aqui o Will ele segue um formato aqui então ele tem a distribuição a versão a tag de build a Python tag a ABI tag e o platform tag então é o nome do pacote a versão do pacote a versão do Python que ele vai ser usado a plataforma que ele vai rodar qual sistema operacional se for para todo mundo se for só um pacote que tem Python puro ele pode ser buildado como N que é para qualquer plataforma e aí tem essa parte de ABI tags aqui que é um assunto à parte tem na documentação do PyPI vai ficar nos slides aí para quem quiser ver depois e aí eu queria mostrar para vocês um exemplo de distribuição do NumPy está vendo cada uma linha dessa aqui azulzinha essa é a versão do NumPy que saiu esses dias e eu vou abrir com vocês aqui e vou mandar o link também para vocês olharem aí com atenção todo mundo olha que interessante o NumPy está na versão 1.26.4 e aí eles distribuem o targz que é o sdist que é o código fonte e ao mesmo tempo tem a versão aqui do NumPy PP é PyPy então tem a versão para o PyPy 3.9 que funciona aqui PyPy 3.9 PyPy 3.9 PP 7.3 para o Windows ARM 64 talvez eu preciso aumentar mais aqui agora acho que ficou melhor e aí tem a versão para qualquer Linux do PyPy Many Linux aí tem a versão do PyPy para Mac OS X tem a versão cPython para o Python 3.12 cP cPython na versão 3.12 Windows 64 a mesma coisa para o Windows 32 Mus Linux Many Linux Mac OS e assim vai cP11 cP10 é muita coisa então o NumPy ele suporta o Python 3.9 olha que interessante ele suporta o Python 3.9 3.10 3.11 3.12 são 4 versões do Python suporta no Windows no Mac e no Linux essas coisas variadas 32 64 bits para NumPy ou para o PyPy e para o CPython é muito grande o ciclo de distribuição aqui então são pacotes independentes com builds independentes com coisas dependentes de plataforma então é muito interessante ver como funciona isso aqui então acho que se tiver que levar alguma coisa do Will acho que essa é a coisa mais importante que tem para ser levada aqui então legal vocês entenderam que existe uma história aqui então existem pacotes abstratos pacotes concretos Will PyPI Pip Setup Tools e todo esse tipo de coisa as coisas que eu queria que vocês entendessem aqui é que existe um formato de distribuição padrão que é o Will que é a roda de queijo para levar na loja de queijo então a gente pode fazer esse tipo de coisa junto com isso esse pacote ele tem um padrão para vários sistemas operacionais para várias versões do Python para várias versões do interpretador então isso se junta também ali no Will para a gente poder buildar isso aqui a gente precisa ter metadados e uma coisa ali dentro então L ficou voltando L aqui pronto corrigido Lucas então é mais ou menos esse esquema todo que a gente precisa contemplar aqui dentro massa então o PyProject ele vem com uma forma de tentar resolver o problema esse problema todo de várias versões de distribuição para vários sistemas operacionais para subinterpretadores de Python para diferentes plataformas e todo esse tipo de coisa dentro do mesmo lugar só que eles decidiram que eles não vão fazer uma ferramenta para isso por quê? porque para buildar Rust você tem dependências específicas para buildar Cyton você tem dependências específicas e para todo esse tipo de coisa a gente tem coisas muito específicas então aí a gente junta tudo isso e leva para frente uma especificação então até agora são quatro PEPs que foram aprovadas a 517 que é de 2015 e teve um Post Restore em 2017 a 518 que é de 2016 que é quem cria o PyProject.l a 621 que dá a habilidade de ter metadados e a 660 que cria pacotes editáveis então basicamente tudo que a gente passou agora vai vir para cá então o que é a ideia da PEP 518 eu vou começar pela 518 e não pela 517 por quê? porque a 517 ela tem Post Restore ela foi modificada depois então a 518 fez uma coisa e aí depois voltou e mudou a 517 então por isso eu acho que vale a pena Ivan obrigado tamo junto valeu demais aí pelo superchat cara muito feliz então a gente tem todo esse esquema todo esse pedaço então a PEP 518 ela quer criar um sistema mínimo e aí quando eu estou dizendo mínimo é mínimo em negrito aqui mínimo e aí o que vai acontecer aqui a ideia é mostrar como um pacote deve especificar suas dependências de builds a gente tinha um problema aqui que é muito interessante lembra que eu falei que o dist.útils é a instalação padrão era até a Python 3.11 e o setup tools não vinha por padrão e aí como é que eu buildava um pacote que dependia do setup tools sem ter o setup tools não dava pra fazer isso aí você tinha que baixar o o tar descer e fazer todas essas coisas de novo outra coisa que queria é ficar especificado que vai existir um arquivo e esse arquivo de build vai se chamar pyproject.toml e vai ser utilizado para definir o sistema de build mínimo e aí no arquivo toml o arquivo toml foi escolhido porque poderia ser qualquer outro tipo de arquivo porque toml porque eles queriam uma coisa que fosse boa pra humanos lerem e pra máquinas lerem coisa que o json não é json é péssimo pra gente ler máquina lê muito bem mas a gente lê muito mal tinha que ser flexível o suficiente diferente do config parser que é um padrão que já existe no python há um tempão mas não é flexível ele precisava ser originado por um padrão ou seja ter especificações claras de como o arquivo é coisa que o config parser também não é e ele não podia ser complicado como sei lá um arquivo yaml isso aqui tá escrito na pep exatamente desse jeito eu trouxe pra cá traduzido da minha forma então a ideia aqui é esse esquema vamos ver o que que vai Lucas falou o tom l substitui o requirements a gente vai chegar lá ele implementa diversos tipos de dados sendo primordial pro pyproject que é o arquivo que a gente quer são as tables essa é a cara de um arquivo tom l pra quem nunca viu isso aqui é uma tabela então a gente criou aqui uma table a tabela tem chaves e valores então a gente tem a chave 0 a gente tem um valor que é booleano a chave 1 e um valor que é string a gente pode fazer um array de strings ter números inteiros números float a gente pode definir uma coisa que são dicionários aqui que são subtabelas aninhadas a gente pode criar subtabelas com nomes aqui né tipo table subtable e aí a gente tem a chave 0 1.0 e a gente tem a table subtable e a gente tem a subtable dessa table que faz parte dessa outra table então é um arquivo um pouco grande demais mas ele é simples de escrever e simples de ler você consegue ver essa table é a subtable da table essa subtable que faz parte dessa table dá pra entender o formato aqui basicamente o tom l se a gente for traduzir pra uma linguagem que a gente já tá acostumado isso aqui seria como ele seria um dicionário python é literalmente assim o dicionário então ele tem a tabela a tabela é uma chave e aí dentro disso aqui tem várias outras coisas chave valor chave lista chave inteiro chave outra tabela e assim a gente consegue então a gente tinha aquela subtable que dentro dela tinha uma outra subtable então é assim que funciona é então aí agora tem a biblioteca tom l dentro da biblioteca padrão que entrou muito depois desse padrão ser especificado ainda por sinal o padrão já tava aprovado mas o python não tinha uma forma de ler tom l fazer o que faz parte então basicamente esse é o esquema do PyProject uma tabela achar valor tabela achar valor tabela achar valor sabe é muito massa então funciona super bem e aí qual é que é a ideia a ideia deles é especificar um sistema de builds então pra isso eles separaram duas tabelas uma tabela chamada build system e uma outra tabela pra ferramentas em geral chamada tool super simples isso aqui então tipo assim é um arquivo in com superpoderes não é cara não é não é não é mesmo assim tem uma especificação aqui por trás disso que é super importante então essa tabela chamada build system só tem que ter uma única chave uma única chave aqui dentro que se chama requires que é um array de todas as coisas que precisam estar no pacote pra ele poder ser instalado ou seja como é que eu gero o meu pacote eu preciso do setup tools e do will então eu preciso da biblioteca de geração de ferramentas e eu preciso da função que gera as rodas de queijo pra gente poder subir na forma então dessa forma caso essas ferramentas não existam no ambiente por exemplo ele vai usar o pip e vai baixar essas ferramentas na hora de fazer o build porque o pip já vem por padrão dentro do python assim como qualquer outra ferramenta então ele pode poder usar isso aqui pra chamar então ele instala o setup tools e o will na máquina aqui poderia ser várias outras coisas sei lá existem vários outros build systems tem o hatch tem o poetry tem o flit e qualquer outra coisa tanto faz aqui então essa é a ideia da especificação de build basicamente uma chave com uma lista de coisas que precisam ser instaladas pro build poder ser executado e dentro da tabela de tool diferente do build system que tem tudo a ver com o tema da nossa live porque você tá falando pô a gente tá falando de problemas com build de gerenciamento de pacotes e tudo mais mas a tabela de tool ela não foi feita pra ser usada com build systems ela foi feita pra conseguir colocar qualquer ferramenta dentro do arquivo piproject e isso aqui é uma revolução silenciosa que a gente não conversou mas é porque por exemplo várias ferramentas podem colocar valores dentro dessa tabela tool e antes a gente não tinha um arquivo padrão então por exemplo o pytest tinha que é a biblioteca de teste que a gente costuma usar pra configurar ela você usa um arquivo chamado pytest.ini aí pra configurar o o huff por exemplo tem um arquivo chamado huffl.tomel pra configurar o tal o tal crier você tem que ter um arquivo específico dele pro mypy você tem o mypy.ini mypy.cfg então cada uma dessas ferramentas tinha um nome específico um arquivo específico que tinha formatações específicas ah o do um era in o outro era toml o outro era yaml o outro era tipo assim nossa era um inferno gerenciar isso aqui então as vezes a base do repositório tinha 10 arquivos então a tabela tool diferente do uso do build system é pra qualquer ferramenta python que você tenha no seu ambiente que consiga ler o pyproject basicamente isso então a tabela tool aqui tem um exemplo dela o .flake8 é triste demais então exatamente isso e aí aqui a gente entrou né então por exemplo aqui o huff por exemplo o huff eu falo olha eu quero que você linte 79 excluve envio migration isso aqui eu roubei lá do curso de FastAPI a gente tem o pytest.ini a gente tem o taskpy.tasks então você consegue juntar tudo nesse arquivo então todas as configurações são aglomeradas nessa nesse arquivo chamado pyproject.l o que na minha opinião tá tudo bem mas tá tudo bem é sabe aquele negócio ficou muito foda funciona muito bem mas isso aqui não tem nada a ver com a especificação da PEP 518 falei né tipo assim era um sistema mínimo pra builds não é um sistema mínimo pra botar apêndices aqui sabe por que por que sabe então legal eu não tenho nenhum problema com o fato de isso ter entrado mas eu tenho um problema com o fato de isso ter entrado na na PEP na proposta de melhoria que vai definir o sistema mínimo de build o que que tem a ver tool com o sistema mínimo de build sabe o que que tem a ver configurar o taskpy aqui dentro sabe tipo assim eu acho ótimo que dê mas eu eu não concordo com a especificação em que ele foi colocado mas tudo bem isso aqui é debate de bar tudo bem peronomútil exatamente isso e aí as ferramentas de build também começaram a usar isso então por exemplo a gente tem o poetry o pdm o hatch o rai o setup tools o fleet todas essas tudo isso aqui são ferramentas de gerenciamento de pacotes de ambiente então imagina que o poetry ele tinha um arquivo específico aí o pdm tinha outro arquivo específico o hatch tinha outro arquivo específico o rai tem outro o setup tools tem outro o fleet tem outro todas as ferramentas de build cada uma delas tinha sua ferramenta tinha seu arquivo de configuração o fleet tinha o o pipea.toml aí o hatch tem o hatch.toml o isso aqui é é bizarro mas aí essas ferramentas começaram a poder usar esse tipo de coisa é como a loja de queijo que não tem queijo exatamente isso então aí por exemplo aqui ó tem dependências do ambiente de teste no hatch pytest o setup tools tem o package data que precisa empacotar as tipagens do setup tools olha que massa então eles usam isso aqui o poetry lista as dependências usando tool.poetry.dependence então tá aqui dentro também as dependências então é muito interessante ver como isso aqui funciona agora tá tudo centralizado e funciona bem e tá tudo certo legal esse esquema foi o esquema dessa pep essa pep que tentava resolver uma coisa simples foi feita de forma incrível e hoje a gente pode usar o pipeproject.toml a partir dessa especificação a gente precisa colocar as coisas na tool na tabela de tool e precisa colocar as coisas na tabela de build system coisas referentes ao build system depois disso veio a pep 621 e a ideia da pep 621 é colocar metadados no build e qual que é a ideia de colocar metadados no build lembra do setup que a gente tinha lá atrás eu vou voltar todos os slides até a gente chegar lá lembra que o setup tinha metadados eu destaquei isso lá atrás em algum momento por exemplo pra eu buildar o pacote eu preciso saber qual é o nome dele qual é a versão dele qual é o package que ele depende onde está o pacote dele quais são os pacotes que ele depende onde estão os arquivos que vou querer trazer dentro do build e vários outros tipos de coisa essa definição não trouxe as coisas que precisava lembra ela trouxe uma table tool e trouxe uma tabela chamada build system só essas coisas não conseguiam resolver o problema então além dessa pep fazer o mínimo e colocar coisas que não são o mínimo colocou coisas tipo faltaram coisas que eram o mínimo sabe tudo bem tudo bem não quero tecer críticas mas o sistema mínimo não suporta o mínimo e aí faltava mais coisas para a gente poder fazer isso aqui funcionar de fato tanto que se você for olhar até hoje por exemplo o o Poetry por exemplo ele não usa ele não segue essa próxima especificação que a gente vai falar agora que é a pep 621 que é o a especificação de metadados para build né agora como o build system estava especificado e tudo estava usando a tabela tool o que vocês imaginam que acontece eu não consigo por exemplo pegar um pacote feito no hatch e rodar dentro do Poetry da mesma forma que eu não consigo usar um pacote do Poetry dentro do PDM desse mesmo jeito eu não consigo pegar o pacote do PDM e usar no você está entendendo que tipo assim tentou flexibilizar demais mas travou todo mundo na ferramenta que estava usando não foi uma solução boa porque aí cada ferramenta começou a usar a chave tool da maneira como lhe convinha porque o tool era para qualquer coisa enquanto o build system tinha uma especificação marcada e beleza ok está tudo bem se você vier aqui e der um sei lá Poetry New Tacone que é a última pessoa do do chat se a gente der um catch aqui no tacone .pyproject.l que é um arquivo gerado pelo próprio Poetry olha que interessante ele usa aqui build system ele usa o Poetry core e aí os metadados estão na tabela de tool.poetry e aí as dependências estão numa outra coisa chamada numa subtabela de Poetry chamada dependencies está vendo isso aqui isso é complicado porque como é que sei lá eu tenho um PDM uma ferramenta externa que vai suportar o negócio do Poetry não funciona porque a ferramenta além de saber dela mesma ela tem que saber de todas as outras ferramentas de build não não faz sentido não faz sentido que isso seja dessa maneira então começou a ser especificado metadados padrões para que o PyProject se tornasse um arquivo de fato agnóstico que era o que ele não era e aí os backends de build eles tinham que ter nome versão scripts dependências e vários outros tipos de coisa que são interessantes para diminuir sabe aquela coisa de um traveio e aí essa tabela de project essa tabela chama project ela tem dois tipos de atributos agora as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas dentro do sistema aqui porque tem dois tipos de project tem o padrão estático tem chaves estáticas e tem chaves dinâmicas então existem dois tipos de chaves aqui vamos pensar nisso aqui mas bota isso na cabeça tem estáticos e dinâmicos eu não vou falar sobre os dinâmicos agora mas segura aí esse pensamento só tem duas chaves que são obrigatórias dentro do project e aí você está vendo que agora a gente não tem mais tool poetry project tool hatch project tool qualquer outra coisa existe uma chave chamada project e essa chave project tem que ter dois metadados específicos aqui dentro que é o name e o version só isso isso é obrigatório a chave project ela é opcional a tabela project mas se ela existir no pacote ela tem que ter name version é obrigatório que tenha name version o name ele precisa ser estático e o version ele pode ser dinâmico ou seja a ferramenta define como vai pinar a versão também dá pra fazer isso aqui essas são as duas chaves obrigatórias mas eu queria mostrar pra vocês que tem várias outras chaves que são opcionais como a tag description deixa eu colocar isso aqui em negrito aqui tag description o readme o license os autores e todo tipo de coisa aqui dentro então eu posso descrever o que é o meu pacote o meu pacote é o pacote spam que faz XPTO tem uma descrição tem o readme que ele aponta pro readme do meu repositório e aí esse readme do meu repositório quando o pacote subir pro pipe ele carrega o readme tem a licença que é um quesito importante tem autores quem é que mantém quem é que criou essa biblioteca foi o duduzinho arroba teste arroba meio quem é o maintainer que tá aqui dentro então essas são chaves opcionais dentro dessa coisa de chaves opcionais existe um monte de parâmetros que eu não coloquei aqui e que eles estão linkados aqui embaixo na descrição do vídeo tem um monte de referências mas é só pra vocês sacarem que tem várias coisas aqui né então autor classificação dependência description dynamic entry points keyword license maintainers name optional dependência readme scripts version urls isso aqui vai longe então existem várias coisas que podem ser colocadas nessa tabela project ali dentro as coisas a coisa que eu quero destacar exatamente aqui pra vocês que eu acho que é a mais importante dentro desse quesito fora claro nome e versão porque são obrigatórios é o dependence sim a partir de agora a partir dessa pep eu consigo usar o meu o meu pyproject pra definir as bibliotecas que eu quero instalar quando instalar meu pacote olha que interessante falar na minha instalação eu quero usar o httpx o trio e o nio então agora eu posso definir uma table de dependence e aí nesse caso que a gente tava brincando aqui tipo assim deixa eu vir aqui nano deixa eu entrar no tacone aqui cd tacone esse aqui que a gente definiu agora e eu vou remover o pyproject daqui e vou criar um novo então 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 agora a gente tem esse esquema que a gente chama de project a gente tem o name a gente tem o version e a gente tem o dependencies aqui e eu vou falar que eu quero o pyproject sei lá o httpx e o typer nesse sentido massa interessante e aí eu posso vir aqui e falar build system requires e aí eu vou falar que isso aqui depende do setup tools e do wheel massa interessante a partir de agora eu posso vir aqui e dar um pip install ponto aí eu preciso criar um ambiente virtual né porque o pip não deixa mais eu fazer esse tipo de coisa então vamos lá python python menos m venv ponto venv crio um ambiente virtual search bin activate e agora eu posso vir aqui e dar um pip install ponto e aí ele tá colocando processando tacone aqui aí ele começou a processar o tacone aqui então ele leu o o pip project ponto um L e ele carregou olha httpx typer nio e todas as outras dependências e aí agora se a gente der por exemplo um pip freeze aqui você vai ver que ele instalou né todas as bibliotecas que dependiam ele instalou o nosso pacote o spam e aí ele instalou o typer e o httpx foram as duas bibliotecas e essas são todas as dependências que a gente tem no nosso projeto a partir das dependências ó vamos lá a partir das dependências que a gente definiu aqui que são que a gente definiu no pyproject que são as dependências abstratas ele instalou todas as dependências concretas do nosso sistema interessante né funciona bem aí aí tipo assim ah dá pra usar o pip como requirements dá funciona se você quiser definir suas bibliotecas aqui você pode e simplesmente pode instalar e tá tudo bem funciona bem a ideia desse arquivo é colocar dependências abstratas e não dependências concretas então ele ainda não substitui o requirements ele não substitui o requirements ele coloca dependências abstratas enquanto as dependências concretas ainda ficam com o requirements massa interessante como isso funciona simplesmente funciona é interessante ver como isso aqui funciona bem já tem isso aqui e aí isso que eu ia fazer agora né eu pulei os slides mas você pegaria essas dependências criaria o build system dá um pip install ele gera o seu pacote e instalar todas as dependências no seu virtualenvy então aqui já tá tudo certinho quanto isso vocês tem alguma dúvida sobre o que aconteceu aqui deixa eu responder o Jairo aqui Jairo obrigado pelo teu pelo teu super chat tamo junto valeu demais vocês não sabem o quanto isso faz diferença pra mim cara então essas coisas já funcionam aqui se vocês quiserem tiverem perguntas massa então agora ele abstraiu tudo que o setup tinha porque ele tem um esquema de build e tem um esquema de dependências abstratas e aí o project também tem outros dados opcionais que são sub tabelas e a mais a mais incrível de todas que eu queria mostrar pra vocês é a sub tabela de optional dependence que são dependências opcionais que vão no pacote então agora essa brincadeira que a gente tinha feito aqui deixa eu achar meu nano aqui a gente pode falar o seguinte olha project ponto op optional eu escrevi optional errado op optional dependencies dependências e aí agora eu posso falar o seguinte olha pra testes eu quero que você instale o pytest sabe aquele negócio que a gente faz que a gente fica escrevendo 15 requirements requirements dev requirements prod requirements test requirements doc não precisa mais fazer isso aqui sei lá docs pra doc eu quero instalar o mk docs e aí eu quero os pacotes de desenvolvimento e pra desenvolver eu quero black e o sei lá eyesort massa então a partir disso aqui eu tenho grupos de dependências opcionais pro meu pro meu pacote op ah faltou um o aqui op optional obrigado ainda bem que eu não tinha rodado ainda e aí dentro disso aqui agora eu já consigo definir as dependências opcionais de dentro do meu pacote e com isso eu posso instalar esses grupos de dependências aqui dentro então eu posso falar o seguinte olha vamos lá pip install .dev massa ele instalou o black e o eyesort olha que sensacional as duas bibliotecas que eu tinha lá na dependência ah mas eu queria instalar o doc massa legal agora eu tenho as dependências de desenvolvimento aqui que é a dele o grande mk docs massa também tá contemplado funciona muito bem uma observação aqui e aí agora é aquela observação que as pessoas tipo assim gostam quando eu faço que é o seguinte se você tiver usando windows eu não sei como funciona esse comando aqui eu não sei se tem que botar aspas assim eu não sei se tem que botar aspas assim em algum lugar tem que botar aspas aqui eu não sei onde é mas o shell do windows ele não consegue ter essa abre e fecha colchetes aqui eu não sei onde é o parêntese se é dentro do doc fora do doc dentro com ponto sem ponto testa aí e se alguém tiver aqui no chat já souber a resposta me mostra porque eu pino aqui tipo assim eu falo é assim porque eu não sei como funciona então é importante deixar claro isso aqui Pedro muito obrigado aqui valeu pelo superchat um beijo pra você tamo junto obrigado o senhor me ajuda demais valeu demais uma dúvida é a ideia mesmo colocar dependência de teste aí porque se eu quero publicar uma libra não vai depender das livras instaladas também né o grupo do poetry são assim também então calma aí a gente vai vai chegar lá eu não sei só sei que é assim não é exatamente isso cara tem que ficar né porque tipo sei lá se não depois vem alguém e fala pô eu não sei como funciona o teste aí ó o Ivan mandou aqui tipo assim ó é isso aqui ah no zsh é assim então talvez no Windows também seja assim tipo com aspas depois do ponto então é interessante saber eu não sei exatamente qual que é o padrão e aí o Ivan deu o comando que eu ia dar agora né que é tipo como fazer essas coisas serem instaladas aqui então doc test dev então você consegue fazer esse tipo de coisa aqui e ele instala todas as bibliotecas que a gente depende nesse caso agora ele instalou só o PyTest né o plug é a dependência do PyTest então tá tudo massa funciona legal aí o Ivan fez uma pergunta que eu acho muito pertinente que ele falou o seguinte olha é legal instalar as dependências aí porque se eu publicar elas vão ser instaladas também então a grande sacada aqui Ivan é o seguinte você nem sempre você tá trabalhando com gerenciamento de bibliotecas né e e esse é o grande ponto tipo às vezes você só quer ter no seu ambiente e usar sabe às vezes você não tá preocupado em gerar pacotes então você pode usar se você quiser a ideia é grupos de dependência do próprio pacote mas tipo meio que tá tudo certo se você usar de outro jeito também porque nem todo mundo quer gerar pacotes sabe tipo e quem gera pacotes tem uma preocupação diferente mas tem uma preocupação diferente com todas as coisas que a gente tá falando aqui né então massa essa é a coisa das dependências opcionais uma outra coisa que existe aqui dentro que é muito legal é poder criar os entry points do seu pacote né e aí aqui a gente vai falar sobre como gerar scripts ou seja um executável do meu pacote então eu vou chamar o spam CLI então lá dentro do meu pacote spam tem um main tem e dentro desse main tem uma coisa chamada CLI e aí depois tem o GUI GUI scripts que são scripts pra fazer esse tipo de coisa né pra poder usar um executáveis dentro do nosso pacote eu vou mostrar isso pra vocês num pacote que eu montei aqui que é um pacote de exemplo que eu tinha feito especialmente pra gente usar nessa live aqui esse é o meu PyProject aqui então eu tenho algumas dependências aqui como o Typer o ReachPixels o EnquiderPy e o Pillow minhas dependências opcionais só tem o de desenvolvimento o Blue iSort iPython e Build o Build a gente vai falar sobre ele daqui a pouco e aí eu usei pra configurar por exemplo o iSort o Build System meu Build System é o Setup Tools esse Build Backend a gente vai falar sobre ele daqui a pouco ainda mas basicamente o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui então Project Scripts e Project GUI Scripts então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte aqui dentro desse pacote de exemplo eu vou dar um pip install ponto então ele vai buildar o meu pacote usando o Setup Tools e vai instalar ele no meu próprio ambiente a partir de agora eu ganho esse CLI aqui por exemplo então que é o SpamGui Gui de Graphical User Interface então eu tenho um pacote que se chama Spam dentro do Spam tem um arquivo chamado Gui e aqui dentro tem uma uma função chamada App ou qualquer Callable que vale a pena aqui e aí basicamente isso aqui chama essa função aqui então depois que eu instalei o meu próprio pacote eu posso vir aqui e falar Spam Gui e como tá no F5 não apareceu quando tá no F11 aqui não apareceu nada mas peraí beleza essa é a minha aplicação aqui que eu criei é basicamente uma coisa que mostra imagens aqui no no sei lá Thumbs pegar qualquer Thumbs aqui legal então a gente tem o Gui aqui massa legal funciona e aí basicamente isso aqui abre o TKinter e abre a imagem com um pillow nada demais e aí ao mesmo tempo eu tenho um outro que é o CLI que faz a mesmíssima coisa só que com linha de comando então é o Spam só Spam CLI desculpa errei aí beleza encontre sua imagem por exemplo ah onde está a minha imagem está no dois pontos dois pontos barra sei lá Thumbs é Thumbs eu não lembro mais o nome sei lá acho que no Pictures eu devo ter alguma coisa aqui mas tem uma imagem que eu colei aqui em alguma coisa e aí ele carrega essa imagem com o Rich Pixel aqui dentro e a imagem é muito grande e por isso que ele ficou desse jeito todo bugado mas ele faz a mesma coisa que a outra coisa faz aqui também então a gente basicamente criou um pacote esse pacote tem scripts de interface scripts CLI dependências dependências opcionais e tudo aqui está funcionando da maneira como a gente queria a gente conseguiu gerenciar um pacote usando só o PyProject obviamente eu estou usando o Setup Tools aqui mas nada me impediria de usar o Poetry o Hatch ou qualquer outra coisa aqui nesse sentido legal fez sentido tudo que está rolando aqui até agora Henrique obrigado por se tornar membro do canal valeu tamo junto Thiago valeu pelo Super Chat vocês estão me ajudando demais hoje valeu demais Carlos valeu aí ajuda da Coquinha e Zé valeu também aí brigadão aí pessoas valeu demais isso me ajuda muito de verdade então se tiverem alguma pergunta do que aconteceu até agora por favor me contem porque a gente está nesse momento aqui de dúvidas então essa é a subtabela de scripts da pep 621 tem como você mostrar como fez para buildar eu não buildei ainda Jonathan eu só dei pip install eu não fiz o build ainda a gente vai chegar nessa parte agora que agora eu quero explicar para vocês a pep 517 que é a pep mais vou dizer aqui que é a pep eu não queria falar que é difícil mas eu vou dizer que é a pep mais complicada que a gente tem aqui massa o poetry roda esse pie project não o poetry não segue a especificação a gente vai a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco antes de terminar eu quero descrever agora para vocês tem essa pergunta segui se ela era para documentar ou se tem algo a mais perdi ah não eu só fiz isso para a gente poder criar o CLIs mesmo não tem nada de mais dessas aplicações não aqui é só para de exemplo mesmo beleza a gente entendeu como faz para usar o pyproject como define as coisas no pyproject mas eu preciso explicar para vocês como funciona o sistema de builds de fato como é que o python builda as coisas aqui dentro desse contexto como é que essas coisas funcionam então a gente tinha aquelas ferramentas maravilhosas que funcionaram muito bem durante muito tempo que era o build úteis e o setup tools que foram definidas pelo distilled to sig e tal aquele monte de coisa só que se a gente quiser usar outra coisa é muito difícil de usar por exemplo agora que a gente tem o pyproject que padronizou o esquema de builds é massa só que antes não tinha como criar uma ferramenta nova como é que eu faria um poetry sem o pyproject sem a especificação a gente teria que ficar patinando muito em muitos lugares como é que eu criei um hatch e todo esse tipo de outras ferramentas que existem então eu precisava me desligar a gente precisava se desligar desses padrões e vir para o sistema de builds lembra que essa 517 é a primeira app eu deixei ela por último porque a gente precisava entender o formato antes de voltar aqui basicamente a ideia dessa app é simplificar que novas ferramentas de build sejam criadas para isso teria que ter um padrão de como as ferramentas de build iam ser feitas como elas iam ser descritas e isso foi descrito na 518 que é a crio pyproject agora no sistema de builds a gente precisa dividir em duas partes então o sistema de builds vai ser dividido entre o front-end e o back-end e aí aqui não tem esse negócio de tipo ah mas o CSS não não é esse tipo de back-end front-end que a gente está falando é back-end build e front-end de build vamos lá o back-end ele é responsável por fazer o que o setup tools e o que o distúrgios faziam que é gerar os dois pacotes o source distribution e o binary distribution o sdist e o bdist para a gente poder criar uma ferramenta nova de build que consiga fazer isso a ideia era que a gente vai criar uma nova chave no pyproject para que essas ferramentas consigam ser chamadas invocadas que é essa chave aqui que a gente vai chamar de build back-end ou seja build back-end como assim build back-end esse build back-end ele descreve aonde está o script que o setup tools tem que executar ou seja eu preciso dependo do setup tools mas dentro do pacote do setup tools existe uma ferramenta chamada build meta e esse build meta é o arquivo que precisa ser chamado quando o build for chamado sabe tipo assim build como é que eu build qualquer front-end pode fazer isso o back-end ele tem que implementar as funções para essa coisa acontecer basicamente esse lugar para onde aponta o build back-end tem que implementar algumas funções que eles vão chamar de hooks ou chamadas api alguma coisa e essa chamada de api é padronizada em duas funções uma chamada build wheel ou seja que cria a roda de queijo para a gente upar e a outra é que faz a compactação do arquivo para a gente poder distribuir nosso pacote lá dentro da pep existem várias outras coisas na 517 eu não vou me estender muito aqui mas tem vários hooks possíveis de se criar aqui dentro mas basicamente o back-end ele tem que ser um arquivo python por exemplo aqui hatchling build aqui eu mudei o sistema para ser o hatch por exemplo o back-end do hatch é o hatchling aí beleza o hatchling quando o build for chamado então eu vou chamar o build back-end que é um arquivo python que está dentro do módulo hatch que se chama build que implementa essas duas funções build will e build s dist e ele precisa receber essas funções onde é o diretório do will quais são as configurações onde estão os metadados e esse tipo de coisa essa função tem que receber e a partir disso ela gera ou will ou binário essa é a função do back-end de build basicamente se a gente for lá na pep 517 deixa eu abrir ela aqui com vocês existem vários ganchos que podem ser implementados aqui dentro aqui por exemplo build will build s dist que são os obrigatórios mas aí tem os opcionais aqui get requires for build will get requires for build will aqui a implementação dele o que precisa para build a will como é que a gente prepara os metadados como é que a gente pega os requirements do s dist então existem várias funções que foram implementadas aqui que um back-end tem que saber para ele poder funcionar da melhor maneira possível mas basicamente essas são as duas funções mandatórias e a gente fala olha estou usando o retlin que é um sistema de builds a entrada o entry point a chamada tem que ser feita aqui no arquivo que implementa essas funções aqui se você for lá no point por exemplo o arquivo é outro é o poetry core manzori se você for qualquer cada um tem o seu próprio esquema aqui o setup tools por exemplo ele tem aqui o setup tools build meta e assim vai cada um tem sua forma de implementar essas funções aqui e aí lembra que isso aqui agora resolve todo aquele trampo que a gente tinha discutido lá atrás como é que eu faço para buildar um pacote que tem Rust dentro dele como é que eu faço para buildar um pacote que tem Cyton no meio dele como é que eu faço para buildar um pacote que depende do Fortran a responsabilidade não é mais do Python ter que adivinhar o seu build system sabe como buildar o seu pacote isso aqui é muito foda porque por um exemplo quem usa isso aqui agora vamos lá que eu quero mostrar para vocês aqui por exemplo aquela biblioteca que a gente estava falando sei lá o Pydantic ou Polars que usa Rust ele usa um PyO3 para fazer o build aqui que é uma biblioteca Python que cria binds dentro do Rust a comunidade do PyO3 criou uma ferramenta chamada Maturin que é essa ferramenta aqui o que que é o Maturin literalmente o que um build system para que para buildar pacotes Rust junto com Python aqui vou mandar aqui para quem quiser ver depois olha que massa então existe um build system focado em buildar pacotes de Rust isso é lindo isso é maravilhoso é incrível aí você vai falar por que que não faz uma ferramenta que resolve o problema lembra a gente estava discutindo isso aqui no começo da live porque criar uma ferramenta limitaria esse tipo de coisa agora o o numpy usa o meson o pydantic usa o maturin os pacotes python usam setup tools as bibliotecas modernas usam retlin a gente quando quer gerenciar tudo de uma vez usa o poetry as pessoas que querem usar o pdm usam pdm e agora todas as coisas funcionam como é que eu faço para buildar um pacote rust num formato python não me interessa alguém implementou esse build system como é que eu faço para buildar o pacote em uma linguagem que não existe ainda lobster que é uma linguagem que eu acho interessante que é baseada em rust como é que eu faço para gerar um pacote lobster em python interessante eu escrevo eu crio um build system que trabalhe com essa parada então a gente consegue suportar todas as coisas com a mesma especificação com o mesmo arquivo no mesmo lugar com a mesma chave isso é maravilhoso não precisa ficar se preocupando com um milhão de coisas aí você vai lá na ferramenta de build tipo assim ah eu quero buildar a coisa aqui com maturim como é que eu faço eu não preciso ficar me preocupando em pdm pede moleque eu não preciso ficar me preocupando mais como é que build isso aqui ah vou buildar um pacote rush legal pronto resolvido agora eu uso maturim eu não preciso ficar escrevendo esse arquivo eu só preciso usar porque tá tudo bem dá pra usar mais de um build system não ainda não eu nem sei de especificações pra isso mas por exemplo você pode requerer por exemplo o hatling e o maturim e aí você implementa vamos pensar que o maturim usa o hatch por baixo dos panos sei lá qualquer coisa assim pensando pensamentos de chuveiro aqui mirabolantes mas vamos pensar que eu quero buildar o rust com maturim mas eu quero buildar o o pacote python com hatling então eu pego crio a minha própria chamada e a minha chamada chama o build wheel de cada uma dessas ferramentas e aí a gente resolve o problema porque a api é padronizada a partir de agora então você pode misturar as coisas você pode criar o seu próprio build system sem problemas nenhum em relação a isso então essa é a ideia aqui dentro da pep 517 também tem uma coisa interessante que é tipo assim lembra aquele caso que eu falei é tipo assim o setup tools precisava build um pacote que dependia do setup tools e não tinha como o pacote se build porque ele não sabia como resolvia o problema então ganhou mais uma chave o build system que é o back end path aqui você fala tipo assim não estou requisitando nada porque eu sou o build system e eu mesmo quero me build tá vendo as coisas começam a ficar malucas aqui nesse ponto e aí você fala back end back aonde tá esse módulo back end tá no ponto eu fiz isso aqui tipo mais incrível que pareça eu implementei isso aqui pra mostrar pra vocês aqui eu criei o meu próprio back end aqui por exemplo aqui a gente depende de não depende de ninguém chama o build back end back back e a gente tem o back end path e aí eu criei aqui um back end e aí o meu back end só tem um arquivo chamado back e aí ele implementa algumas funções o build wheel build editable e build sdst se eu chamar o build agora ele vai chamar o meu próprio pacote quer ver pip install ponto ele sdst sabe eu eu só fiz isso aqui de brincadeira mas aí a gente vai ver aqui quando eu dei um pip install o que que ele deu aqui pra minha resposta aqui iniciando o build do wheel aí ele fala os argumentos que a função recebeu no wheel aqui wheel director config tá vendo none none então é interessante é interessante tipo funciona não não quis implementar nada demais aqui mas era pra mostrar pra vocês como é que isso funcionava só pra mostrar que era possível criar o seu próprio build system não vou me aprofundar muito nisso e aí isso cabe num outro assunto se vocês quiserem uma live no futuro como construir um sistema de builds abram essa live eu vou adorar fazer vai ser divertido então a gente tem o back end build eu queria mostrar pra vocês como é o back end do hatch é muito massa isso aqui então a gente tem um hatch que é esse pacote interessante que é um build system aqui para todo esse esquema aí o hatchling ele tem aqui uma pastinha chamada back end eu vou mandar pra vocês o link aí quem quiser ver aqui vem comigo tem o back end aqui dentro e aí o back end ele tem um pyproject.l que build a si próprio que é o hatchling então olha que massa pra ele se build ele não requer ninguém e ele chama build back end hatchling oroboros oroboros é é é a cobra comendo o próprio rabo eu achei sensacional quando eu vi isso aqui e aí ele fala isso aqui tá lá na pasta source e aí existe um oro boros que é tipo a cobra se comendo aqui e aí se a gente for lá no hatchling no source dele você vai ver que existe um arquivo chamado oro boros e aqui existe o que get requires for build get requires for build will get requires for build editables tá tudo aqui simplesmente funciona e aí a gente tem o arquivo de build que é o build de verdade que não build o próprio hatchling e ele é mais é mais massa aqui tipo assim ele é mais complicado é muito divertido como isso aqui funciona o off que é um gênio sim eu adoro off que ele tem um senso de humor sensacional assim sabe eu gosto bastante disso então a gente explicou como funciona o back-end e aí agora falta só a gente especificar como funciona um front-end basicamente o front-end ele é quem vai chamar essa API aqui tipo o que a gente tava falando é quem vai chamar o build back-end aqui ele tem que executar ele tem que criar um ambiente virtual ó tem vários requisitos aqui o front-end ele tem que criar um ambiente virtual instalar as bibliotecas requeridas e fazer uma chamada nessa API aqui dos métodos que a gente já sabe quais são porque eles foram especificados lá na PEP então ele pega cria configura o pacote fala onde vai buildar e aí ele cria um subprocesso sim isso aqui é feito com um subprocesso é um pouco complicado e tal ele dá um spawn num processo e aí esse subprocesso chama a função da API que precisava ser chamada sei lá gera o will gera o sdist verifica não sei o que do pacote sabe aquelas coisas que a gente tinha visto todos os hooks então essa é a ideia dos front-ends aqui dentro e aí existem o PIP ele faz um esquema meio de front-end assim mas ele não é necessariamente um front-end pra esse tipo de coisa foi criada uma ferramenta pelo PIPI chamada build que é essa ferramenta aqui build e aí a gente pode usar isso aqui como um front-end o objetivo dele é ser um front-end pra buildar qualquer pacote e isso aqui é muito massa porque a gente pode vir aqui então e lá naquele projeto que a gente tinha antes que eu tô aqui que é no pacote de exemplo aqui deixa eu abrir o nosso pyproject.l aqui cd pacote de exemplo aqui e vou simplesmente dar o seguinte pip install build então a gente instalou a biblioteca de build então você dá um python menos m build e aí olha o que ele faz criando um ambiente isolado usando setup tools 61 que é quem é exatamente a dependência que a gente tinha aqui então ele pegou criou um ambiente virtual peraí que tá aqui parece pra cima criou um ambiente virtual colocou o setup tools 61 lá dentro desse ambiente virtual e começou a gerar o sdist que tem aqui o egg info tal olha que massa aí ele fez os cheques rodou todas as coisas onde precisava criou o will do sdist e massa então tá aqui o successfully build spam tar is que é o sdist e o bdist que é o will aqui então aí agora a gente tem esse pacotinho de distribuição onde estão os nossos pacotes aqui isso aqui é uma coisa muito interessante porque eu vou voltar naquele exemplo que a gente tinha feito do tacone deixa eu dar um deactivate aqui e vou rm-rf tacone por exemplo e vou criar com poetry o do tacone poetry edge tacone poetry new tacone aí a gente vai lá pro tacone aqui e eu vou dar um poetry install a gente criou um virtual env aqui poetry fial estamos dentro do ambiente virtual e eu vou dar o seguinte pip install build eu tô dentro do do poetry lembra? cat pyproject isso aqui é pyproject isso aqui é poetry não é setup tools python menos m build sim ele fez a mesma coisa e ele tá criando um ambiente isolado com poetry core ou seja existe um front-end e esse front-end faz a única função de instalar e chamar a api de back-end então pelo fato disso ser agnóstico tipo assim o front-end é agnóstico pra todo mundo o back-end ele ainda não tá padronizado porque ele ainda tem o tool poter e tal aqui mas ele funcionaria pra esse tipo de coisa então se a gente viesse aqui então vou dar um deactivate vou sair daqui de novo cd dois pontos rm tacone por exemplo rm menos rf tacone e aí se eu quiser criar uma outra ferramenta sei lá hatch new ivan cd ivan e aí a gente dá por exemplo a gente tem um pyproject aqui catch pyproject que é um pyproject do próprio hatch ele é diferente ele é do hatchling é outra coisa né onde tá o build system aqui tá aqui ó então ele usa o hatchling hatchling build é completamente diferente sei lá python menos m vem vou criar um virtual env aqui porque eu não quero eu não quero mexer com as coisas do hatch aqui nesse momento então source aí eu vou dar um pip install build e aí eu vou buildar esse pacote que foi feito com hatchling buildando hatchling massa sensacional aí aqui ele deu um erro aqui porque o pacote tá meio meio bugado aqui né nesse quesito o hatchling segue a pep segue a pep se você vier aqui você vai ver que ele usa aqui ó project description dynamic version que gelo na barriga com esse r aí aqui ó dependents project url aí ele tem aqui o as coisas de teste matriz e tudo mais o hatch segue a especificação da pep que o poetry ainda não segue mas isso é uma questão de tempo porque o poetry tá no roadmap pra implementar a especificação embora ela ainda não esteja sendo especificado não tenha sido aplicada no poetry vai aplicar no futuro então vai funcionar e aí legal aí só pra vocês entenderem aqui o o que que acontece eu quero mostrar pra vocês que todos esses pacotes eles tem frontback sempre tem frontback por exemplo o poetry é o front ele build o pacote do poetry core que é uma sony aqui que é o back end o poetry core o build padrão é só frontend o setup tools por padrão ele é só backend o hatch é o front o hatchling é o back o pip faz papel de front mas não build e o high por exemplo que é aquele pacote que tá todo mundo falando nossa não mas um empacotador escrito em rust ele também é só front ele não implementa o back então o objetivo final aqui dessa pep da pep 517 é que qualquer front consiga buildar qualquer back sabe então por exemplo essa ferramenta de build você viu que a gente chamou o setup tools o poetry o hatchling a gente chamou o poetry core o setup tools e o hatchling usando a mesma ferramenta de build então a ideia é que essas coisas sejam genéricas que você possa gerar qualquer build qualquer build de back com qualquer front então essas coisas precisam ser elas podem ser e vão se tornar agnósticas de uma forma que a gente consiga rodar de qualquer forma por exemplo o high não tem nenhum back end então pra usar o back end do high você tem que escolher o hatchling o setup tools ou o poetry core então por exemplo no futuro quando as coisas ficarem mais malucas ainda quando todo mundo implementar essa pep aqui que é a pep 621 a gente vai poder ter por exemplo o poetry sendo front buildando o pacote do hatchling o front é agnóstico o back ainda não é mas imagina que tipo assim o poetry chama ele cria o VNV faz uma chamada do hatchling no futuro isso vai acontecer então é interessante e aí isso fecha esse quesito de todas as ferramentas se encontrarem e se comunicarem entre si a ideia aqui é que tudo seja agnóstico de uma forma em que a gente consiga manter o ecossistema inteiro do pé do pé de pé pé de moleque tocou do pé de moleque na cabeça então a ideia é que a gente consiga manusear e manter todas essas coisas juntas e funcionando bem num ambiente meio agnóstico então ainda tem muita coisa para acontecer todas as aplicações ainda precisam implantar todo esse esquema e o chat começou a bugar de novo não sei o que está acontecendo na Twitch descobriremos na semana mas tudo bem o pai dente que usa o PDM e o hatchling de back-end aí está vendo as ferramentas vão se encontrar e vai ser massa aqui uma coisa que eu preciso comentar antes da gente acabar essa live é o futuro porque nem tudo está pronto ainda a gente andou bastante no sistema de builds e na minha opinião o sistema de builds andar é muito mais importante do que o sistema gerenciador de máquina então por exemplo como é que instala gerencia esse tipo de coisa porque para a gente poder instalar os pacotes o sistema de build tem que funcionar para quem quer buildar os pacotes a gente como quem usa dito isso use em pip pode usar o pip mas usa o pi project também a ideia é essa usa o pi project não tem problema nenhum então algumas coisas precisam acontecer aqui e tem dois pontos que para mim são muito importantes que eu preciso destacar que eu acho que precisam ser ser abertos para a gente poder discutir então o primeiro deles é o seguinte o pip ainda não instala as bibliotecas sem chamar o back engine então a gente deu o pip install e eu quero mostrar que ele deixa resíduos aqui então pacotes não é pacotes é live pi project pacote de exemplo quando a gente faz aquele esquema e dá o pip install aqui ponto ele gera resíduos na máquina porque ele ainda chama o build system então é esse esquema aqui a gente vai dar um ls aqui você vai ver que ele criou um span eggs então por exemplo quem buildou esse pacote ou seja o pip chamou o setup tools e o setup tools buildou o pacote para analisar então o pip ele ainda não tem capacidade de ler as dependências o pip ele chama o setup tools então ou o retling ou poe tricore ou qualquer outro desses sistemas que a gente está falando aqui então é uma coisa em aberto para o próprio pip já tem issue aberto aqui que é issue que é 11.440 do do pip vou mandar aqui para quem quiser ver que é essa ideia de dar um add only depths então adicionar somente as dependências sem ter que fazer o build então aqui por exemplo quais são as dependências que ele está lá sei lá o requested então .flu por exemplo isso aqui é uma coisa que está sendo discutida nessa pep então é importante ver o acompanhamento e como essas coisas estão andando aqui dentro mas o mais importante tipo assim ah posso usar o pip com o pip pode ele só gera esse resíduo do eggs bota o eggs no git ignore está tudo feito funciona sem nenhum problema aqui nesse caso um um outro quesito aqui que precisa ser ser resolvido no piproject é instalações de ambientes determinísticos ou seja o problema todo problema são usuários preguiçosos entendi então o piproject ainda não tem um formato determinístico ainda que funcione tipo que dê as dependências e quais dependências que a gente quer que não são as abstratas as dependências concretas que seria um arquivo .lock igual o poetry tem o lock o hatch não tem lock o height tem lock então a gente precisa de um ambiente de um arquivo como o requirements e essa coisa ainda não foi feita existiram algumas propostas para fazer isso uma delas é a pep 665 que foi rejeitada eu achava essa pep demais mas ela foi rejeitada infelizmente que era a ideia de fazer como o pdm o pip tools o poetry o pi flow todas essas coisas tem lock dart go tal 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 que era a ideia de criar um arquivo final que mantivesse aqui por exemplo ferramentas especificação metadata requirements mouse tal 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 tipo assim um arquivo de lock para criar um ambiente determinístico baseado nessa nova estrutura do pi project isso ainda não foi feito então por final dependências abstratas no pi project dependências concretas no requirements isso ainda não foi resolvido e essa pep foi rejeitada infelizmente eu gostei muito do que foi oferecido aqui mas ela foi rejeitada e então surgiu uma nova proposta de melhoria que é uma pep que ainda não tem número ela ela ia ter esse número mas ainda não teve então vou mandar aqui estavam esperando chegar pep 666 que ficou aqui como a pep 697 mas ela não é a pep 697 se vocês forem olhar na referência essa pep ainda não foi publicada ela está dentro de uma branch aqui então vai rolar ainda mas não rolou que é aqui a version based lock file format for locking python dependence for reproducibility of an application cumprido o nome dessa pep mas essa aqui é a nova esperança agora então muita coisa daquela pep foi herdada e o que foi reclamado para ser negado tende a ser corrigido nessa pep então o futuro nos aguarda nos aguarda nessas coisas aqui então basicamente essa issue do pip ela vai ser solucionada em breve já teve muita discussão em cima dela já tem uma pep um pr feito mas as pessoas ainda estão discutindo para ver se a coisa vai ficar mais interessante ou não se alguém vai sugerir uma solução melhor mas já está encaminhado e aí aqui na instalação determinística a gente ainda tem um caminho a percorrer ainda nesse quesito de padrões a parte do build system e a parte abstrata a parte de metadados foi foi contemplada mas nem tudo foi resolvido queria entender porque foi rejeitado então eu vou subir junto com com essa coisa aqui as minhas as minhas notas eu fiz várias notas aqui tipo assim eu literalmente escrevi tudo eu documentei tudo que eu estudei nesses 20 dias aqui para fazer essa live então está tudo aqui tem vários links e aqui também tem referências tipo assim todas as coisas que eu li nesse período eu vou subir isso para o repositório também isso aqui esses links eles estão marcados eles estão aqui na descrição do vídeo então quem quiser ver antes de eu publicar isso aqui mas basicamente se você quiser ver a discussão ela está aqui e mandei o link aí para você e vou abrir aqui para quem quiser ver junto comigo também que é esse esquema aqui tipo assim why should dialogue tal 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 aqui eles começam a discussão do como eles vão resolver o problema da forma nova e aí aqui tem o o take two que é quando eles começaram a discutir a volta disso aqui então está tudo aqui então está tudo linkado está tudo aqui embaixo então vocês olhem aí tipo assim clica no expandir aí tem um monte de referências e todas elas estão linkadas ali embaixo mas basicamente se você quiser acompanhar a discussão ela está nesse link aqui então fica aí para quem tiver curiosidade para entender como é que isso funciona de fato massa eu queria agradecer vocês dizer que foi muito legal estar aqui com vocês essa live me deu muito trabalho muito trabalho tipo assim eu fiquei dias porque eu tive que reler a história ler lá do do watch of barnassos até hoje para entender de onde vinha cada coisa esse monte de links que eu coloquei assim na descrição e tudo mais foi porque eu fiquei com essa ideia tipo assim como alguém entenderia esse padrão hoje porque eu comecei a programar python há 10 anos atrás então tipo assim essas últimas evoluções eu acompanhei mas tipo as coisas para trás não né então muita coisa importante ficou perdida e talvez tivesse alguma dificuldade de alguém quiser encontrar esse caminho das coisas e tudo mais para poder seguir então eu entendo que é muito difícil de estudar isso aqui tem muito problema relativo a isso o som não entendi eu estou sem som estou sem som não sei me perdi aqui mas tudo bem espero que vocês curtam tenham gostado dessa parada dessa live me deu muito trabalho deixem seus super likes seus likes seu compartilhamento mande isso para as pessoas e é isso então agora a gente termina nessa fase da discussão sobre tipo assim o que você usa é o Poetra é o Hatch é o PDM é o High já ouviu a palavra do Conda e todo esse tipo de coisa e ah eu odeio ter que mexer com esse tipo de ferramentas e tudo mais bom tem muitas coisas não é o que todo mundo queria né que é tipo assim uma ferramenta única para gerenciar todos os tipos de pacote mas uma especificação que resolve tudo isso espero que vocês tenham gostado sigam as referências e tudo mais e usem o pyproject.l embora tenha toda essa complexidade envolvida e é isso as campanhas de financiamento coletivo estão aí muito obrigado valeu demais e até a próxima até semana que vem um beijo para vocês e tchau 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 tchau